E aí, neguinho, fala pra mim, hoje tem rolê, tem sim, então ligo o Nato, o BP, o Dimas, daquele jeito, só a firma, mas aí, neguinho, onde cê tá, no IPTG, chegando no ará, tava com o pé, eu nasci e tatuando, os policia enquadrou, me passa um bando, segura a onda que eu tô chegando, calma aí doutor, tô desligando. Tava falando com quem, pra quê? Com os parceiros pra firmar meu rolê, você usa a frente, faz o quê? Nenhum dos dois, fazer o quê? Vem ou de onde? Diz aê, P.A.C. de onde nego paga papê, engraçadinho com você, pega o beco, alô, sou eu de novo pão de queijo, mas aí, neguinho, que fita foi essa? A abordagem de rotina não expressa, eles conhecem nossa laia pelo estilo, lá família no banho, é o cartão latino, arruaça até de madrugada, as doidas suadas na pista, Águia, só por elas, nego fica louco, e elas gostam do estilo cachorro, um, dois, três, o ponte, só a águia, cê sabe pra onde, se é o Nike, dos batio, seis da matina, ninguém me viu. Tchau! 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 Tchau!